Dia do lixo, há necessidade disso? Pensem que o nome lixo já caracteriza que é uma refeição que você não deveria estar fazendo Mas será que fisiologicamente isso faz a diferença? Não, no máximo psicologicamente Porque fisiologicamente, quanto mais correto você consumir Ou seja, quanto mais adequado e próximo do seu planejamento alimentar você estiver Mais evolução você vai ter Pense que se você comer alguma coisa muito diferente Além de você não ter uma boa capacidade de absorção Porque você não está habituado a esse tipo de alimentação Você vai ter desconforto gastrointestinal Até formação de gases Formação de um bolo fecal alterado em sua consistência, no seu odor E outros tantos sintomas Então pense que não há necessidade fisiológica de dia do lixo No máximo uma necessidade psicológica para te tirar um pouco o estresse Enfim, para trazer um pouco mais de entretenimento Fica a dica aí, valeu!